E eu não me canso de mostrar os ambientes da Casa dos Estofados. Cada um mais lindo que o outro, eles escolhem em a dedo, realmente, né? Exatamente, procuramos muito, pesquisamos muito, pra que você tenha o que tem de melhor no mercado, você tenha aí na sua casa com preço maravilhoso. E dá pra receber até antes do Natal ainda, né? Com certeza, você vira ainda essa semana, ainda dá tempo de você deixar sua casa linda pro Natal. E olha, a gente vai dar uma ideia de preço pra você e mostrar essa qualidade, o acabamento, o detalhe deles, como eles escolhem em a dedo, realmente, uma poltrona, aí o detalhe do braço e aqui o término, né? O pezinho em aço inox aqui atrás, se der pra mostrar, vocês estão fazendo quanto? Essa tá saindo 10 parcelas de R$99, tem algumas cores à pronta entrega pra você. E vamos andando aí, o meu câmera vai mostrando, vai andando e vai mostrando pra você os ambientes, tem que correr sim, porque aqui as vendedoras são decoradoras, fazem o projeto em três dimensões pra você, e agora a gente vai mostrar couro, porque é 100% couro aqui, não é mesmo? Exatamente, 100% couro, com ISO 9002, plumas, penas de ganso, a única fábrica no Brasil com couro argentino e com ISO 9002. Esse conjunto em três em dois lugares, quanto? Tá saindo 10 parcelas de R$340, couro argentino, pronta entrega pra você algumas cores. Agora eu quero saber o horário de vocês e endereços. Todas as nossas lojas ficam até as 22 horas, de segunda a sábado, domingo até as 19, aqui, Avenida Paes de Barros, 1306 da Moca, telefone 6605 1090. No tatuapé? 6672 2582. Rebouças? Rebouças 3817768. E ponta de estoque? 38155 855. O que é que você tá esperando? Vem pra casa dos estupados.